João Miguel Traquina André. O apelido invulgar até podia ser Alcunha. Tal a dimensão da aventura que marcou o início do seu percurso profissional. Sei lá, eu tenho uma quase mítica aqui. Tornou-se mítica. Foi no meu primeiro ano, após chegar... No meu primeiro ano não, desculpe, no meu último ano de junho. Era no Vinho, exatamente. E a academia estava a ser construída. Estava quase a terminar. E nós já lá tínhamos alguns treinos. Nomeadamente nos sintéticos. E eu lembro perfeitamente que estava a fazer tempo para um treino, nessa altura. Tinha chegado um pouco mais cedo com alguns amigos. E estávamos dentro do meu carro. À espera, de fazer tempo. E um deles provoca-me e diz-me assim. Não tens coragem de ir lá para dentro para o sintético. Com o carro. E eu, aquelas coisas miúdo e não sei o quê. Decidi ir. E foi... Entrei com o carro, meti-me o carro debaixo da baliza e depois meti-nos todos aos gritos, a dizer que fizemos gol, em seguida tirámos fotos. Até que alguém responsável pela academia nos viu e chegou ao presidente, neste caso. E não deixa de ser engraçado o facto de, dois dias depois, eu estar a assinar o meu primeiro contrato profissional com ele. E lembro perfeitamente, na altura, o presidente José Eduardo Simões. E diz-me assim. Eu não acredito que estou a assinar o contrato com um jogador que estava a fazer peões há dois dias atrás. E ainda hoje eu falo disso e muita gente lembra dessa história porque a palavra espalhou-se. E agora, por isso é que eu digo que é uma história mítica aqui, já, do Traquina. Hoje, com 31 anos, Traquina é menos irreverente, mas continua a ser um dos principais animadores do balneário. Sou uma pessoa divertida, gosto de brincar, gosto de... Há quem me chame o DJ de serviço também. Essas coisas. Eu gosto de meter a musicazinha no balneário e para a malta estar sempre mexidinho e não sei o quê. Eu trato dessas coisas, tenho a iniciativa de tratar disso. Então, acho que é bom para o grupo, para o balneário. O extremo direito é uma referência da académica. Personifica o espírito estudantil da Briosa. Concilia o futebol com o curso de Ciências de Desporto da Universidade de Coimbra. Na faculdade, curiosamente, é colega de alguns elementos da Clac Mancha Negra. É engraçado. É engraçado lidar com a malta mais jovem, que gosta da académica, que vai a todos os jogos, que sente aquilo como nós, no fundo. E é engraçado lidar com eles no dia a dia. Apoiam-me sempre. Quando notam que uma fase está menos boa na equipa, eles tentam puxar para cima, sempre a tentar animar. Isso é bom. É bom perceber essa intensidade de toda a vida deles. É muito bom. O facto de ser profissional de futebol faz com que a vida académica seja moderada. Sim, obviamente que a vida académica tem um lado que é também muita diversão. Obviamente que essa parte eu abdico. Abdico que a partir do momento que me estou de profissional de futebol, abdico não só da vida necessitária, que é essa parte de divertimento também, mas de tudo o resto. A parte social tem muito disso. Os meus amigos às vezes me convidavam para ir sair, para ir ver um copo. E uma pessoa tem muitas vezes quase sempre dizer que não, porque não pode. Efetivamente, quando escolhes a vida de profissional de futebol, tens que ficar dedicada a essa parte. É normal. Daqui a pouco regressaremos à conversa com o João Trequina, para conhecermos ainda melhor o estudante de Coimbra. De regresso a Coimbra e à entrevista com uma das principais figuras da académica em 2019-2020. Natural de Alcobaça, Trequina fez formação na académica, mas só conseguiu chegar à equipa principal em 2016. Foi a concretização do sonho de jogar num clube diferente. Significa muito, porque eu desde que cheguei à académica, eu cheguei muito novo, tinha 15 anos. Eu era simpatizante do Benfica, até por influência familiar, tornei-me simpatizante do Benfica. E quando aqui chegamos, a académica tem isso. Eu percebi que era um clube especial. Fui muito feliz aqui, deram todas as condições. E fiquei a gostar, fiquei a sentir a académica de uma forma que não sentia pelo Benfica, que era simpatizante do Benfica, por exemplo. E então, eu desde cedo que ganhei como objetivo estrear-me pela académica e chegar à equipa principal da académica. Infelizmente, para mim, não o consegui logo nos meus primeiros anos como seno, mas consegui agora há quatro anos atrás e isso para mim foi um sentimento muito bom. Foi concretizado um sonho que tinha desde criança. Apaixonado pela académica, acha que o clube tem potencial para regressar ao mais alto nível. Falta subir. Falta. Falta subir este. A académica é clube de primeira liga, sem dúvida nenhuma. E era um sonho para mim, tornado realidade, subir à académica neste momento. Possível é sempre. Acreditas que poderá ser em maio? Se não for neste maio, será num futuro próximo. Sim, eu acredito que sim. Acredito piamente porque... Lá está, este clube tem todas as condições e... Só falta mesmo consegui-lo porque... Mesmo a nível de planteios, nós temos tido planteios com qualidade suficiente para o conseguir. Aqui ou ali temos tido azar, não temos conseguido, mas... Eu creio que mais tarde ou mais cedo vamos conseguir. Neste contexto, o golo da vida ainda está para chegar. Eu espero bem que sim, era o bom sinal. Era o sinal que ainda ia disputar bons jogos e espero que seja pela académica na primeira divisão. Grato a todos os treinadores e os jogadores com quem trabalhou, há um nome incontornável para a traquina. Perdoem-me os outros todos, eu tinha muitos nomes para dizer, mas... Iria escolher o Marinho. O Marinho foi uma pessoa que eu apanhei no mundo do futebol aqui, precisamente na académica, que me surpreendeu bastante pela positiva. Não só por tudo aquilo que ele conquistou como jogador, só por isso ele já seria uma referência, mas por aquilo que eu conheci do Marinho depois como pessoa. Foi uma das melhores pessoas que eu conheci no futebol. E se já era uma referência, tornou-se ainda mais e ainda bem que o conheci, que o tenho como amigo e espero conseguir tê-lo por muitos mais anos. E se pudesse jogar com ele outra vez, era com o enorme gosto que iria fazer. Abordando a época atual da académica, traquina destaca o papel de João Carlos Pereira na recuperação da equipa. O míster trouxe uma ideia nova. Uma ideia que nós precisávamos. Precisávamos ter mais objetividade, mais criatividade. E acho que nós, desde que o míster chegou, começámos a interiorizar isso e a materializar as ideias dele em jogo. E as coisas começaram a funcionar, começaram a correr bem. E depois, os resultados gerem confiança. E com confiança, quando nós jogadores nos sentimos confiantes, as coisas tornam-se muito mais fáceis. E acho que foi por aí que as coisas mudaram. As ideias novas trouxeram alma, entre aspas, nova à equipa. E nós, com confiança, conseguimos manter uma série boa de resultados. E ainda bem que continuamos a trepar na tabela. Traquina também tem contribuído para este crescimento da académica. É o melhor marcador da equipa na Liga Pro com seis golos. E um dos jogadores com mais assistências do campeonato, cinco. A par de Bonani, do Covilhã, e Daniel Bragança, do Estoril. E um dos jogadores com mais assistências do campeonato.